Fala meu povo, aqui quem fala é PH e você está no Otaku Gaijin. Como eu sempre digo, é um prazer em te ver por aqui, hoje jogando Resident Evil 6 Campanha Leon. Bom pessoal, no episódio passado a gente teve a oportunidade de nadar junto com lindos peixinhos dolorados, ver um belo mar, brincadeira pessoal, um bicho d'água tentou me comer o tempo todo. Quase morri afogado e desci uma espécie de tobogã de costas enquanto barrils de TNT passavam por cima da minha cabeça. Quem quiser olhar, é só clicar no episódio passado lá, beleza pessoal? Como terminou o episódio, né? Já ia falando como terminou o passado, que merda é essa que eu ia falar? Como terminou o episódio passado com aquele climão de novela das 8 Leon dizendo, vamos para a China. E exatamente isso que aconteceu aqui, pelo que eu estou vendo, já está dando bobagem ali, né? Era de se esperar, né? Se o Leon está dentro de um avião, o avião cai. Como sempre acontece. Principalmente se o Leon pegar no manche desse avião para voar, o avião vai cair. É fato. Leon é um péssimo motorista. Eu não daria nenhum carrinho de cachorro quente para ele tentar dirigir. E o que está acontecendo ali? Caramba, estava falando aqui, hein? Ah não, olha quem está aqui. Aquele bichinho que solta gás. Certo, se tem mais gente no avião, com certeza todo mundo vai virar zumbi agora. Meteu uns tiros de 12 na cabeça para ver se eu consigo eliminar logo esse cara. Opa, não, não. Never. Vai abraçar outro. Estou vendo uma arma ali no chão, deixa eu pegar. Ótimo, uma Magnum. Não é bem isso, né? Mas pelo tipo da arma... Ó, tem munição dela aqui e ali também. Se eu conheço bem essa arma, alguns tiros já vai ser o suficiente para acabar com esse cara. Mas a munição dela sempre é escassa, então deixa eu tentar não errar. Mirar bem para cima. Vai, caramba, morre logo. Vai me trollar? Ae, bem que eu falei. Esse tipo de arma sempre elimina rápido o inimigo. Ué, ele fugiu. Que belo. Ah não, Leon vai pilotar, é? Nem pensar. Ok. Está tendo problemas no avião e a gente tem que ir lá resolver. Pelo visto, lá atrás, né? Acho que... Vou trocar de arma aqui. Como eu disse, né? Munição para aquele tipo de arma sempre é escasso. Pessoal... Ah, tá. Não é zumbi ainda. Bando de chorão novamente. Ó, classe A aqui, hein? Eu só viajo de classe econômica. Leon está subindo na vida, hein? Misturar umas ervas aqui. Olha só. Os aviões que eu estou acostumado a pegar não tem espaço nem para a perna. Esse aqui tem até escritório. TVzinha em cada potrona. Leon, você viaja bem, cara. O que mais tem aqui? Opa, mais erva. Pelo visto, eu vou ter que enfrentar mesmo aquele bicho. Só espero que seja em um lugar com mais espaço, hein? Ótimo. Ninguém aqui. E o medalhão ali atrás. Vamos abrir logo isso aqui. Caramba, eu já falei para vocês que odeio fazer esse movimento no controle? Odeio ficar girando, 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 girando. Eu sou da época do Nintendo 64, cara. Se você fazia isso com o controle, o controle estragava na hora. Então eu fico cismado que o meu controle vai quebrar se eu fizer esse movimento besta. E o pessoal adora colocar isso nos games. Vamos reto. Ô caramba. É, não toquem nessa fumaça. Aqui. Quer ver? Eu vou ter que girar de novo? Ah, tá uma cutscene. Menos mal. Ótimo. Vai, Linho. Força, garoto. Que passa? Ah, não. Eu falei que queria enfrentar esse bicho num lugar com mais espaço. Mas pelo visto não vai ser bem por aí. Opa. Ideias. Ideias safadas me passam pela cabeça. Ai. Droga, errei. Ah, não. Opa. Funcionou. Ah, Linho. Tinha que cair. Eu vou tentar abrir isso aí. Hum, droga. Tô vendo que tem uma seta apontando pra ali, né. Então vamos tentar abrir aquela coisa. Deixar a Helena lutando. Vamos lá. X, 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 x. Mais rápido, caramba. Vai, 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 vai. Enche logo. Força, Linho. Seu Moloid. Ótimo, quebrou. Alavanca. Ah, não. Muito fácil. Presentinho pros chineses, né. Caindo do céu. Um monstro. Opa. LT, RT, LT, RT. E vamos escalando. Opa, não, 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 não. Quase, marou. Mais, 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 mais. Caramba, tô errando aqui o botão. Vai, vai, vai. Sobe logo, Linho. Mais um pouco. E... Foi. Chega aí, Helena. Sua fraquinha. Vamos fechar isso aqui, né. Ótimo. Eu vi coisas atravessando aqui, lá. Aquele negócio, hein. Vamos voltar pra lá. Opa, opa. Parou. Olha só, o medalhãozinho escondidinho aqui no... Na geladeira. Ihhh, guys. Bem onde estão os passageiros. Isso significa que... Zumbis. Toma. Hum, garota, hein. Safadinha. Vou te dar um chute nas costas, hein. Opa. Que sujeira, hein. Ainda bem que eu já coletei tudo que tinha por aqui. Agora é só tentar passar reto. Tenta poupar bastante munição, hein. Vamos ver se o pessoal vai deixar, né. Caramba. Nossa. Que massa. Os zumbis caindo ali. Uou, uou, uou. Solta aí, meu. Toma tiro, toma tiro, toma tiro. Ó, da garrafinha aqui. Pra lá. Eita. Um chute só. Dá uma força aí, Helena. Afinal, eu sou o Leon, não é o Chris. É bem desproporcional a força desses dois, né. O Leon não consegue empurrar uma tábua ali sozinho. E o Chris derrubou uma pedra que devia ter mais de 3 toneladas no... E o Resident Evil 5. Isso é por isso que eu nunca posso dormir no plato. Ok. Tentar subir aqui. A gente tem dois zumbizinhos ali. Tiro na perna de cada um. Mais uns tirinhos aqui pra terminar. Não, não. Se esconde não. Vem cá. Pronto, tá morto. Ih, opa. Oh, oh, oh. Odeio quando essas coisas acontecem. Corre, Leon. Ah, não. Eu vou ter que pilotar essa coisa aqui? Jesus Christ, como é que se pilota um avião? Leon, você vai precisar de tomar os controles. Bom, vamos tentar, né. É, sou eu mesmo que vou ter que pilotar isso. Poxa, Leon, deixa Helena fazer isso. Vamos lá, vamos ver como que é. Espero que seja mais interessante do que eu... Ah, a mesma coisa que o carro. Eu vou ficar olhando para esses painéis. Ok, pressionando três botões. Uma. Foi. E agora? Puxa essa alavanca. X, 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 x. Isso é mais difícil do que se parece. Vamos lá. Foi. Puxa. Opa, subindo. E agora? Tô vendo a China lá fora, hein. Leon, põe o trono. Puxa. E agora o que eu faço? Caramba, tô levando tiro aqui. Que que foi isso? Sangue no teto. Que bizarro. X, 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 x. Força, Leon, força. Oh. O avião não caiu. Leon, enfim, conseguiu pilotar alguma coisa. Ah não, retiro o que eu falei. Leon não sabe pilotar na... Olha aí, dá. Caramba, eu vou dar um de terrorista. Chegar jogando um avião em cima dos prédios. Olha, chegamos com um estilo na China, hein. No bad. Bom, será que a gente tá vivo? Ô, louco. Ah tá. Bem por aí, né. Cara, saiu assim só com ferimentos leves, né. De uma queda de avião. Leon? Ei. Cherry. E o Jake? E aí, conheci seu pai, hein. Por que você está aqui? Estou traindo o homem atrás de tudo isso. Aham, atrás de um homem. Ah, fala sério. A Cherry, pô. É liderada pelo Simon. E o Leon quer pegar o Simon. Como é que fica isso? Opa. Ah, o Jake. E aí, que dano de machimbra acima do Leon. Deixe-me lidar com um tiro, Jake. Mas as suas ordens foram para evitar o contato com qualquer pessoa. Leon não é apenas qualquer pessoa. Ele salvou minha vida. em Raccoon City. É isso aí, Sherry. Você deve muito a mim. E você para o que é isso agora, meu amigo? Olhe fora! Opa. Ah, fizeram isso só para mostrar que o Jake é mais rápido que o Leon. Mas o Leon ainda continua sendo fodão de Resident Evil. Qual é? Sem gracinha para o meu lado. Sou das antigas. Ah, esse é o bicho que persegue o Jake e a Sherry, né? Na campanha deles. Ok, pelo que eu sei, ele é tipo o Nemesis, né? Não adianta eu atirar para cima dele que o dano é baixo. Ou quase nenhum, né? Ele é praticamente indestrutível. Bom, se não me falha a memória, né? Só tinha um jeito de derrotar o Nemesis. Eu preciso encontrar alguma coisa que explode. Ali em cima, ó. Feito. Tem gás. Os padrões sempre se repetem em Resident Evil. Não tem muito mistério. Espero ele chegar perto agora e eu dou um tiro nesse gás. Aí. Já era. Agora eu dou uns tirinhos nele. Caramba, ele está com alguém preso atrás ali. Caraca, ele capturou o Jake. Que massa. Coletar mais algumas coisas. Já estou vendo o gás ali do outro lado. Isso mesmo. Esse botão. Abaixa aqui e eu já posso subir ali. Como sempre, né? Era a mesma coisa com o Nemesis. Não compensa você tentar dar tiro nele, né? Isso é desperdício de munição. Caramba, ele está com todo mundo segurando. Caraca, que doido. Pegou todo mundo. Deixa eu ganhar espaço. Aí eu dou um tiro nesse aqui e já termino com ele. Vem cá, garotão. Eita, eu vou acabar matando meus parceiros. Isso sim, né? Ó, está dando dano. E até agora eu só estou usando a pistolinha. Vamos precisar dar um chute nele para ver o que acontece. Toma bem naquele lugar. Toma. Ah, está funcionando. Fala sério. Você nunca será um Nemesis, hein? Opa, tirando gás ali. Perdi a oportunidade. Já fugiu? Cara, eu não tirei nem a pistolinha da mão. Ah, que vergonha. Ok, lá para trás. Dá licença aí, Jake. B. Ah, tá. Vamos pular a cerca agora. Opa, ele voltou. Ah, houve uma troca de parceiros, então. Agora sou eu e a... E a Sherry. E um ônibus. Ah não, Leon. Desce daí. Chega, cara. Não. Não, não, não. Na boa, velho. Na boa. Não tem que dirigir isso, não. Dá bem que não funcionou. E lá para trás. Ah, vou ter que consertar. Vou pegar primeiro esse daqui. Vamos consertar o busão. Tá, eu não faço ideia de como faz isso, hein. Quando arrumo nem o meu ninho, quando quebra, eu vou arrumar um busão? Ah, disse que o Leon entende de mecânica, né. X, 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 foi. Isso mesmo, Sherry. Dirige aí para o tio. Você não consegue nem ligar esse... Aí, funcionou. Opa. Caraca. Pelo visto, o Leon não precisa nem dirigir, né. Basta estar perto e alguma coisa acontece. Como ele ainda está chegando lá? Não me comecei. Mas talvez o carro possa ir para o outro lugar. Aonde? Estão os tiros nele. Opa, não, 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 não. Não, vai para outro lugar. Vamos correr para cá. Ah, abriu aqui do lado. Acho que eu já vi ali. É isso mesmo. Vou apertar o botão aqui. Aí eu subo nessas grades. Estou vendo que já tem gás ali em cima. Ótimo. Olha o cara ali. Tento acertar. Não deu. Vou pular para lá. Agora eu miro daqui. E... Opa. Falhou. Caramba. Vai, 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 vai. Um tiro só, um tiro só. Ah, tá. Isso aqui não estoura quando está aqui em cima. Tem que estar no chão. Fala sério. Caramba, quase me matou. Vai, vai, vai. Um tiro só, um tiro só. Droga. Boa, mas ele ainda está de pé. Como eu vi que tem mais ali em cima, provavelmente eu tenho que explodir pelo menos... Opa, olá. Tem que explodir pelo menos mais dois. Com certeza. Ixi, me pegou, caraca. Gira, gira, gira. Ah, não. São mais três galões. X. X. Ih, errei. Caramba. Eu vou morrendo na mão desse cara. Me solta, infeliz. X. X. Ei, caramba. Ih, vou morrer. Sem chance. Que doido. Está pisoteando em cima da shell. X. X. De novo, errei, meu. Bom que enquanto isso eu tenho que ficar fazendo esse maldito comando de girar o controle aqui. Pô, e agora vamos com calma. Ótimo. Consegui. Escapei. Não. Que droga, ajuda aí. Boa, Helena. Vou tentar me afastar dele. Sem chance de lutar com esse cara. Droga, não tenho remédio. Estou apertando aqui para tomar a pílula em nada. Também não tenho desses Rexona aqui. Bom, vou ter que tentar matar ele assim mesmo. Derrubar logo esses galões aqui. Galões não, esses gases. Caramba, vem para cima de mim. Vem para todo mundo para cá. Vai, 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 vai. Vai, explode. Boa. Será que ele ainda está de pé? É, ainda tem mais dois. É bem provável que eu tenho que terminar de explodir todos. O cara está se escondendo aqui atrás. Opa, cutscene. Senhor Batata, então seus membros são trocáveis? Meus Legos também faziam isso. Opa, uma erva. Ah não, eu já tinha uma. Ah, marquei. Ok, vamos subir logo ali. Derrubar mais dois galões. Aí o Mala está ali em cima já, né? Espera ele descer. Aí eu tento dar um Lé nele. Passar debaixo da perna dele. Já derrubo aqueles dois galões e... Oh, droga, droga. Não, não, não. Ah, não, marquei agora, hein? Mais uma vez. Olé. Derrubar logo aqueles dois. Aí eu já explodo com tudo em cima. Tá. Vamos fingir que era isso que eu queria derrubar. Eita, de quem são aquelas pernas? Vai, vai. Opa, falhou. Vai, vai, vai. Boa. Certo, agora é só atrair ele pra perto daquele ali. Vem cá, pessoal. Vem cá. Eu tô chamando o pessoal porque assim ele vem atrás da galera. Somente o Jake. Eu tô vendo que ele tá correndo mais atrás dele do que de mim. Tanto que ele já tá com o Jake lá, né? Agora é impossível que não acabe. Caramba, tá vivo ainda? Tem que dar uns tiros nele, então. Ah, não. Vou de granada, hein? Uma. Mais uns tiros. O Jake já escapou. Mais uma. Foi. Provavelmente eu devo ter errado algum daquelas explosões. Caramba, ó. Eu ia em cima dele. Uou. Eita, 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 eita. Opa, isso é muito Resident Evil 2, ó. Cherry foi pra um lado, o Leon foi pro outro. Vamos nos encontrar na delegacia. Caraca. Bom, certo, então, voltamos à missão principal. Encontrar, encontrar, encontrar. Falando tudo errado. Vamos lá, missão principal, encontrar o Simon. Hanning, que é me chamando ali. Esses dois aviões, tá, tão... É, o nosso avião caiu, isso mesmo. Demorou pra perceber e obrigado pelo apoio. Tá, vamos seguir logo a seta ali e não enrolar. Droga, o Leon quer ficar andando devagarzinho, mas já era. Coletar isso aqui. Vamos aproveitar a cena aqui e recarregar, né? Ninguém sabe o que eu vou encontrar pela frente. Ok, chega mais Helena. O que temos aqui? Tô vendo galinhas ali na frente. Será que tem galinha zumbi? Vamos logo. Ah, galinha normal. Opa, sombras, sombras. Sombras e gritos. Vamos com cautela aqui. Caramba, é do grande, hein? Vamos correr ali pra ver se eu consigo salvar o cara. Ixi, já morreu. Opa, tropecei aqui. Ah tá, trancado com um pedaço de pau pelo outro lado, né, Leon? Beleza então, né? Não dá pra enfiar a mão pela grade e tirar. Bom, a seta me manda ir pra ali e pra frente. Trancado por três chaves. Em três pontos diferentes do cenário. O que que tá acontecendo? Ok, não tem galinha zumbi, mas tem porco zumbi. Que isso? Caramba, essa é nova pra mim, hein? Oh, que que é isso, cara? Que massa. Tô vendo que isso vai me dar trabalho. Uma arma mais forte. Não, vou dar uns tiros com essa daqui mesmo. Depois que eu ver o resultado, aí sim, eu mudo de arma. Tô vendo que o resultado é nulo, isso sim. Vambora, vambora, Leon. Vambora, vamos pegar logo essas chaves e... Pô... Que isso? O cara vai matar a Helena? Pô, não, 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 não. Mata a Helena, não. Vambora, vamos manter isso, nós vamos correr fora da arma. Vambora, vem logo a Helena? Ah, não, 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 nem pra pensar. Solta ela. Caramba. Colpes físicos praticamente só atordou ele, não faz nada. Fazer igual a Helena, vamos de 12. Oh, rasgou o cara no meio. É isso aí. A arma pra derrotar esse bicho é 12, hein. Ah tá, o que que é isso? Um alien? Oh, oh, solta, solta, solta. Aí, girar o controle de novo, ô droga. Ok, pelo visto já morreu. Então esse bicho se divide em três partes, né. Parte superior, parte inferior, né, suas pernas dele e a mão. Opa, me enganei, não é aqui. Opa, eletricidade, já vi a alavanca ali atrás. Vamos puxar isso aqui. Ótimo, eliminou. Só correr pro outro lado. Acho que a chave já tá ali na frente daquele cara, tô vendo ela piscar. Isso mesmo, o cara morreu dentro de uma lata de lixo, hein. Que humilhação. Oh, munição aqui. Munição no lixo, sempre. Corre. Pra que lado, pra que lado? Pra cá. Ah, o bicho pelo menos morreu fácil, mas eu tô ouvindo ainda que tem monstro por aqui. Será que tem outro? Ah, tá, consigo abrir aquilo ali, tá aqui. Acho que esse é o outro lado de onde eu estava, né. Bom, então eu não avancei em nada, só voltei pra aquela rua principal. É ela mesmo. Ali tá fechado. Isso mesmo, trancada. Ali também. Isso mesmo, também tô trancada. Opa, a Helena tá apontando pra alguma coisa. Cadê? Tem nada aqui, ô Helena? Tá doida de novo? Acho que essa minha Helena tá com defeito, hein, pessoal. Toda hora ela fica dando chute, batendo no que não tá ali. Epa. Trancada aqui também. O cabelo... Opa, cês viram o que eu vi? Medalhão. Vou trocar pra pistolinha aqui, né. Não vou desperdiçar munição boa. Mais um pra minha coleção. O que que temos aqui atrás? Munição de 12. Muito bom. É aqui, não. Ah, tá. Vamos usar logo... O radar. É, vai ter que ser, né. Opa, monstro. Pelo menos só uma parte dele. A mão dele soltou ali. Opa, opa. Ah, tentei pisar em cima dela, não rolou. Olha as pernas dele. Sai pra lá, mãozinha. Não, não. Nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. Foi. Pegou, caramba. Vai, solta, 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 solta. Ah, entendi o funcionamento desse cara. A mãozinha serve pra te atordoar, né. Pra te ficar te segurando enquanto... Vamos pra lá. Pra ficar te segurando enquanto ele vai se aproximando. Bem bolado. Ó, bom que eu tava longe de onde eu tinha que ir. Pra cá. Dá um giro ali. Ali na frente. Virou pra cá. Caramba, esse cara acabou de cair aqui. Tem um cachorro ivano aqui perto de casa. Que droga. Se vazar no áudio, desculpa aí, pessoal. Ah, com a doze é muito fácil matar esse cara. Não tem mistério, não. Aqui, uns três tiros e ele já era. Essa mãozinha que tá me dando mais trabalho. Que parece que ela desvia do meu estilo. Ah, tá. Parece que... Quando o visor manda você apertar o chute. Aí sim que você tem que atirar. Que dá o golpe. Opa, munição aqui. Ah, pena. Aqui. Opa. Olha só, vai ter mão... Esquentadinha no micro-ondas. Ai, caramba. Escapou, meu. Sai, 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 sai. Que mãozinha mala. Vamos pegar logo a outra chave. E dar o fora daqui. Bom, aparentemente o telhado tá limpo. Chega mais, chega mais, Helena. Pula logo lá pro outro lado. Pô, mas tem gente morta aqui em cima do telhado, né? Ah, tá. Ele sobe, sim. Opa, opa. Eita, ele é ligeiro, hein? E eu vou sair daqui. Sai fora, meu. Fica enfrentando esses caras pra quê? Bom, Helena abriu aquele portão. Eita, me enrosquei numa placa ali. Fala sério. Cadê essa chave? Roger, roger. Ajuda a rombar aqui. Ótimo. Ah, tá. Acabou a munição. Opa, tem gente atrás da gente. Virou, 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 virou. Foi, menos um. Vai, vai, vai. Caramba. Certo. A metralhadora não é muito funcional com ele, hein? Vamos tentar usar aqui. É, não, não, não. Sai pra lá, sai pra lá. É, bem mais prático atirar com 12 nele. Sem mistério com ela. Agora com a metralhadora é muito tiro. Vai muita munição. Ok, tudo limpo. Pegar logo essa chave. Ok, nada aqui. Vamos dar o fora logo, hein? Vamos pensar muito não. Vamos logo lá pro portão. Chega mais, Helena. Para de brincar com esses bichos. O portão tá pra cá. Deixa eu usar logo aqui. Uma. A outra. E a terceira. Foi. Vamos dar o fora, Helena. Ótimo. A porta se fecha. Tudo fica calmo. Pela vista aqui não tem nada. Só passar reto aqui. Opa. Não veio atrás. Droga, droga, droga. Ah não. De novo esse movimento. Vai, 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 vai. Opa. Cuidado. Vou ter que... Girar mais rápido. Vai, vai, vai. Foi. Eita, eita. Nossa, no último segundo. Caramba. Eita. Peguei. Certos crianças. Isso não foi muito bonito de se ver. Então, se você tem menos de 16 anos, por favor, não assista esse vídeo. Ou assistam e não conte pra ninguém, tá? Olha o que eu tô ensinando aqui no canal. Não ouçam o que eu tô falando. Não, pera lá. Ah, esquece. Aida. Aida de azul? Vamos seguire-la. Tá. Isso é estranho. Vamos lá. Aida é a mulher de vermelho. O que ela tá fazendo de azul? Aida, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Aida! Sabia. Sempre que ele vê, ele dá esse gritinho dele. Aida, Aida! Aida! Vamos atrás dela, então, né? Vamos lá. Vamos pegar algumas respostas. Pera lá. Só vou dar uma volta aqui atrás. Não, aparentemente não tem nada. Mas vamos descer aqui logo. Olhem melhor esses lugares assim que com certeza vai ter medalhão. Opa, aida ali na frente. Ah, não deu tempo. Ah. Vamos correr, vamos, vai, vai, vai. Perna pra quem te quer, o Leon. Vai, 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 vai. Opa. Eida. De azul. Mas é a ida. Vai, vai, vai. Opa. Não, comigo não. Ah, não, não veio de novo, não. Eu não tenho tempo para os seus jogos. Bate, bate, bate. De novo, de novo, de novo, de novo. Ok, virei o Chris. O que foi isso? Tá, isso foi estranho. Chris entrou no elevador. Ah, e eu? Cadê eu? Vamos logo, vamos logo. Vamos pegar as paredes. Subi. Oh, que legal. Câmera das antigas, essa, hein. Ah, de novo. Bem bolado, hein. Ok, vamos pra lá. Muitas caixas. Mal sinal. Lá vem monstro grande. Com certeza. Ó, até remédio. Munição pra 12. Sem não, hein. É, vamos preparar uma arma boa aqui, que a coisa vai ficar feia. Aperta logo o botão aí. Foi. Opa. Tranquilo demais aqui. Certo, o Leon não quer correr. Acho que faz parte da história, eu vou andar devagarzinho aqui. Ok, estamos trancados. Só falta sair alguma coisa desses vidros ali. Tem uma caixa de energia aqui atrás. Deixa eu ver o que tem dentro dessas caixas aqui. Vamos lá. Mais munição pra 12. E de novo. Ah, lá vem coisa, hein. Ada! Tá, o que que é isso? Uh! Ah, tá. Robozinhos que explodem. Não, não, não. Nem vem, nem vem. Sai pra lá. Opa, opa, opa. Tá, vou atirar neles. Vamos ver o que acontece. Leon, só empurra. Leon, só empurra. E eu tô ouvindo a voz do Chris, cara. Tem gente atirando lá do outro lado, hein. Negão, será que o Chris tá ali? Ah, já entendi. Eu empurro os bichinhos, esses robôs pro Chris e o Chris empurra pra mim. Que massa. Tá, enquanto isso, a Helena tá abrindo a porta. Certo, então não tem muito mistério. Eu só vou ficar quieto aqui no meu canto. Vou impedir que eles acertem ela e... Sai pra lá, nela, não. De novo, não. Opa, opa, opa. Nem vem. Caramba, nem vi de onde veio esse... Deve ter vindo ali por perto da parede. Opa, sai pra lá, não. Acho que também não tem nem muita necessidade de ficar rebatendo, hein. Só se ele vim pra cima de você com... Certo, a Ida parou. Acho que agora os bichos também param, né. Ótimo, a porta já se abriu. Vamo embora, vamo embora, vamo pegar a Ida. Mas primeiro, né, o Rickson, no final vou encontrar a gatinha. Ida, vem cá, tô cheiroso agora pra você, vamo lá. Cadê ela? Do outro lado, não. Pra cá. Ah lá, ela. Vai, 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 vai. Corre. Poxa, Ida, não se faz de difícil, sou eu. Leon. Ah, tá, usou uma granadinha em mim. E outra. Ida! Que mala! Ida é muito ligeira, hein. Ih, tá ficando encurralada. Vou pegar você. Chega aí, Ida. Sou eu, Leon. Qual é? A gente tem história, a gente tem um passado. Não lembra da Espanha? Espanha, Raccoon City, então. Tanta coisa rolou entre a gente. Ah tá, lá vem o Chris de novo. Chris e o puxa-saco do Pierce. Parada, garota. Ah, vai, o Chris pegou ela, não, Leon. Olha só. Tadinho, empurralada. Pô, pera lá. Caramba. Eita, vai, vai, Leon, 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 Leon. Não pau nele, Leon, não pau nele. Não, 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 não. Vai, morde a orelha dele, morde a orelha dele. Vai, vai. Ah, Leon apelou, hein. Ah, tá de prova aí. Foi o Leon que puxou a arma primeira, hein. Pela ação. Leon, o que você está fazendo aqui? O que você acha? Um avião caiu ali fora, meu. Você não viu o avião cair, não? Pela a arma, Chris. Ela é uma cria-feira que nós temos. Uma cria-feira. Ela é a pessoa que fez tudo isso. Não, ela é testemunha. O que você acha que é o Simon, meu? Eu perdi todos os meus meninos por causa dela. E eu perdi mais de 70 mil pessoas. Inclusive o presidente por causa do Simon. Que sorte. Opa, ela está com cara de malandrinha. Ela vai aprontar. Fica esperto, meu. Fica esperto. Eu também. E você ainda vai proteger essa mulher? Claro. É aí ainda, meu. Que silêncio. Nossa, isso vai virar a capa do... Do gameplay de hoje, hein? Ah, não. Sabia. Granadinha de luz. Safadinha. Agora ela se manda. Bom, pessoal. Eu acho que o gameplay já está dando 40 minutos. E vocês sabem o que eu digo sobre gameplays longos. Beleza, pessoal. Então agora eu vou me despedindo de vocês. Dizendo que a próxima semana tem mais gameplay de Resident Evil. 6, campanha. A Leon, por enquanto. Tô vendo que ela já tá passando um pouco da metade. Bem provável que ela tá acabando em questão de mais 2, 3 semanas. Depois eu já vou pra outra campanha. Mas por enquanto continua sendo Leon. E gameplays variados. Beleza, pessoal. Então agora eu me despeço. Dizendo um grande. Até mais. Eu sei que você vai fazer o certo jeito. Você é certeza que nós podemos confiar em ele? Ele já está em isso por muito tempo que eu tenho. Eu confio em ele. Ok. Vamos lá. Vamos encontrar Simmonds. 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 Obrigado.